Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Ministério Público Federal recomendou as Secretarias de Saúde e de Meio Ambiente do Estado do Pará, as Secretarias Municipais de Saúde e de Meio Ambiente dos Municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão e Altamira, todos na região do Tapajós, e façam monitoramento e controle das áreas contaminadas ou em risco de contaminação pela mineração em seus territórios, em especial nas terras indígenas. Pesquisas recentes apontaram que o povo undurucu, que habita aquela região, corre risco permanente de saúde devido à contaminação do solo por mercúrio. No documento, o MPF recomenda que as secretarias que ainda não estão cadastradas no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado do Ministério da Saúde Façam o registro no prazo de 30 dias. Mulheres são condenadas por crime de injúria racial no Piauí. A Justiça do Estado sentenciou duas mulheres ao cumprimento da pena de um ano e dois meses de reclusão pelo crime. As acusadas, que são mãe e filha, teriam injuriado a vítima utilizando-se de violência e de elementos referentes à raça e cor. A autora da ação relatou que estava caminhando com o filho no colo quando uma das acusadas chegou e começou a agredi-la com socos e puxões de cabelo, enquanto a mãe falou xingamentos como macaca e galinha preta. Foram prorrogadas até amanhã, dia 23 de fevereiro, as inscrições para a terceira edição do Prêmio Luiz Alves Ferreira Luizão de Promoção à Diversidade e Combate à Discriminação, promovido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O objetivo é valorizar práticas bem-sucedidas que promovam a diversidade e estimulem atitudes de combate ao preconceito. Podem se inscrever escolas públicas de ensino médio do Estado com até dois projetos que tenham sido implantados há no mínimo seis meses antes da publicação do edital e que envolvam estudantes e professores. No Judiciário podem se inscrever servidores. Mais informações no site do Tribunal. Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.